Bom dia pessoal, tudo bem por aí? Olha, hoje nós comemoramos o dia da pizza. Quem não gosta de uma boa pizza, né? Uma pizza daquelas bem recheada, uma massa boa de pizza. E você sabe que essa comemoração do dia 10, que é hoje, o dia da pizza, começou lá em 1985. Essa comemoração do dia da pizza. Quando os italianos chegaram, os imigrantes italianos que chegaram na região de São Paulo, que ali está a grande colônia de italianos, veio juntamente com eles a pizza. Isso há muitos anos atrás, nos primórdios aí, logo no começo dessa colônia, que era São Paulo, uma colônia pequena, e virou esse estado gigante, esse estado maravilhoso. Os italianos têm a sua completa doutrina, a completa dominação da pizza. Só que tem um detalhe. Na Itália, a pizza não é a mesma que a nossa. A nossa pizza tem uma massa mais grossa. Nós fizemos adequações aqui na pizza. E dentre essas adequações, eu vou mostrar para vocês duas pizzas muito simples, né? Uma pizza, a real pizza, aquela pizza que vai para o forno, que amassa com a mão, etc. Aquela massinha que você sabe que você compra aí nas pizzarias. Vou te mostrar uma. Mas o grande lance, são duas pizzas que eu vou fazer, aquela de liquidificador, que a dona de casa ama. Porque é rápido. E fica gostoso. Beleza? Vamos começando uma pizza de sardinha de liquidificador. Primeiramente, vamos preparar a nossa massa. Liquidificador no jeito. Vamos começar com uma xícara e meia de leite. De preferência que você coloque um leite integral, tá? Não pega o desnatado, não. Pega o leite integral e que ele esteja em temperatura ambiente. Não tira o leite da geladeira direto, não. E já coloca. Faz ele em temperatura ambiente. Aquele leite que está fora da geladeira, você não colocou para gelar ainda. Esse é o leite. Uma xícara e meia. Vamos lá. Está aqui dentro. Olha, pizza fácil. Você vai gostar. Uma colher daquelas de sopa de manteiga bem generosa. Aquela colher de sopa. Olha só. Eu peguei um pedaço do tablete e estou anexando aqui. Gente, um ovo. O ovo eu quero que você, de preferência, quebre em uma xícara. Eu comprei esses ovos hoje. Está dentro da validade totalmente. Foi colocado na gôndola do mercado hoje. E ele está perfeito para ir aqui para a nossa massa de pizza. Então, está anotando? Leite, manteiga e ovo. Respeite as medidas, que aí fica bom. Vamos lá. Vou colocar uma colher de sobremesa de açúcar. Vamos aí, devagarinho, nós vamos chegando. Vamos colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Olha, ao comprar farinha de trigo, tem muito a ver, sim, gente. Você vai olhar na gôndola do mercado e você vai ver várias marcas, etc, etc. Aquelas marcas que tem normalmente. Você procure a farinha de trigo especial. Tem a farinha de trigo, ela é um pouquinho mais cara. Mas não tem errado para você fazer uma boa massa, uma massa podre. Ou seja, tudo que diz respeito à farinha de trigo, se você comprar a melhor, você vai ter receita da melhor qualidade. Claro. Beleza? Vamos colocar uma colher de fermento, uma colher de sopa. Está muito cheia. E o fermento, se você puder passar a massa que você está batendo para um bol e adicionar o fermento depois, fica até melhor. Tá? Eu estou fazendo ficar bem prático para você. Vamos lá. Olha, gente. Estou gostando. A massa ficou com a consistência desejada. Uma forma redonda, de preferência, você deve ter em casa. E você unta ela com uma manteiguinha, não muito, para você poder descolar com facilidade a massa da pizza quando estiver pronta. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma espatulazinha. Beleza. Porque a massa, ela fica grossinha, ela fica boa. Olha aí. Viu a consistência da nossa massa? E essa, gente, a medida parece pouca, mas é uma medida especial para uma travessa do tamanho dessa nossa. Quer fazer na quadrada? Não tem problema nenhum. Pode fazer. Procure tirar bem a massa. Beleza. Vamos trabalhar. Vamos arrumar ela dentro desta forma aqui, ó. 180 graus o nosso forno. Bem aquecido. E vamos deixar ali por mais ou menos 15 minutinhos. Vamos lá. Estou levando para o forno, estou indo para os comerciais e volto para fazer o molho para colocar nessa pizza deliciosa. Então sai daí que eu já estou de volta. Olha, nós estamos de volta, tá? Molho, gente, é uma coisa, uma das coisas mais importantes de uma pizza. Você tem que dar sabor. Ele vai ajudar muito na finalização de sabores. É fundamental isso aqui. Molho. Não adianta você fazer uma boa massa e ter um molho desses que você compra o baratinho. Aquele molho de massa de tomate, de extrato de tomate, como você quer dizer aí. Então prepare o seu molho, compre produtos de qualidade para você agradar a sua família. Gente, um pouco de azeite. Azeite tranquilo, bom. Coloca ele ali. Olha o aroma. E vamos colocar duas cebolas roxas cortadas em rodelas, bem finas. Vou te dar uma dica enquanto estou fritando rápido aqui. Passe a cebola em água gelada para tirar a acidez, tá? Fica muito bom. Vamos lá. Não tem mistério, gente. Uma latinha daquelas pequenas de extrato de tomate. O extrato dá cor, dá sabor. Lembrando você que o extrato, ele precisa ser cozido. E aqui, eu tenho uma lata de tomates pelados. Que marca boa também. Vamos agregar aqui. Olha, eu vou mexendo aqui, gente. Para ir dando ponto no que eu estou fazendo. Para deixar bem gostoso, bem saboroso. Enquanto a panelinha está trabalhando. Quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo Renato. Pizzaiolo de primeira, hein? Malabarismo. Isso é sinal de treino, sinal de que gosta. Ô Renato, muito obrigado por você mandar esse vídeo para a gente. Com as técnicas que você tem aí para abrir as massas. Parabéns, cara. Gostei demais. E obrigado mesmo por participar conosco. Sempre que a gente solicita, você atende. E é capaz, hein? É nota 10. Muito obrigado. Olha, gente. Aqui está quase no jeito. A pizza já foi retirada lá do forno, tá? Eu vou te dar uma dica aqui de como você proceder. Pegar um garfinho. E dar uns furinhos nela aqui. Para ela não criar bolhas de ar. E ficar bacana. Olha aí. E para absorver também o nosso molho. Que está pronto. Está super cheiroso. Não esquecer, gente. Daquela pitada de sal só. Está de boa. Está de boa. Vamos mexer. Vou vir com o nosso molho para cá. E vamos trabalhar. E vamos trabalhar a pizza. Se você quiser agregar um manjericão, alguma erva fina, você pode. Fica bacana. Fica legal. Gente, a sardinha bem amassadinha com o garfo, do jeito que você está vendo aqui. E deixando com igualdade as quantidades de sardinha que você colocar. Não coloca muito num canto, menos no outro. Tem que estar com igualdade. Beleza? Aí com as mãos você dá aquela arrumada especial. Gente, fator principal nessa pizza. A sardinha, claro que ela é uma pizza de sardinha. E a mussarela ralada, olha. Aqui dá beleza, dá sabor. Gente, a nossa pizza está pronta. Eu estou levando ela de volta ao forno. Nos mesmos 180 graus. E aí já vou ficar aguardando para degustar essa maravilha aqui. Vamos para o forno então. Lembrando, mais ou menos 15 minutos. Se for um forno a gás, eu quero que você controle e dê uma olhada para não queimar. Forno elétrico tem a temperatura graduada. Você pode colocar ali no 180 por o tempo desejado que dá certo. Beleza? Vamos para o forno. Olha, gente. Já tinha outra pronta. Vamos degustar. Está convidativo. Está bonito, hein? Outro detalhe. Se você quiser enfarinhar a sua forma, pode. O Delapa não enfariou. Mas saiu bonito, gente. Olha só. Água na boca, gente. Que delícia. Vamos colocar aqui. Quem não gosta de uma pizza de sardinha, né? Fala a verdade. Eu tenho o meu garfinho já aqui. Está servida? Está servido? Vamos nessa. Olha, ficou macia a nossa massa. Vamos lá. Pode comer com a mão também, tá, gente? Só que espera esfriar, né? A massa ficou fantástica. Está muito macia. E o recheio ficou melhor ainda. Eu amo sardinha. Beleza? Que delícia, gente. Nossa, gente. Ficou muito bom. A massa super macia. Recheio maravilhoso. Espetacular. Nós estamos de volta, como eu havia prometido. Vamos fazer uma pizza de pão de forma. Gente, facílima de fazer. Pode escolher um pão sem a casca. Se você tiver o pão de forma com casca, corta, iguala os tamanhos. E vamos começar mesmo. Aqui você unta uma forma de alumínio, uma forma de vidro, como você quiser. E vai fazendo as camadinhas aqui, ó. Vamos colocar primeiro o pão de forma. Bem certinho, tá? Olha só. A seguir, a gente vem com o molho de tomate. Aquele molho de tomate de qualidade, aquele que você prepara. E vamos trabalhar assim, ó. Sem colocar demais, tá, gente? Porque você acaba dando muita umidade no pão. Olha aí. Já coloca um tanto e espalha. Olha só que beleza. Presunto. Escolha um presunto bom, um presunto cozido, de marca boa. Eu gostaria de pedir para não usar a presuntada, gente. Olha aí. Presunto já colocado. Bem caprichado. E agora vamos colocar mussarela, gente, em fatias. Gente, isso aqui a criançada ama. Pode fazer. Que é sucesso garantido aí na sua casa. Aí, que beleza. Cebola cortada em rodelas. Quantias também eu gostaria que você definisse. Prontinho. Vamos colocar um pouco de tomate. Tercala assim. Não precisa encher de tomate. É um pouco. E agora vamos colocar o nosso molho de tomate aquecido. Ok. Um pouco de azeitona. Agora o pimentão. Pode escolher a cor. Estou colocando o verde. Se quiser colocar o amarelo. Ou o vermelho. Cabe também. Ok. Milho verde. Também a gosto. Agora tenho três ovos cozidos. Vamos decorar. Viu que fácil de fazer essa pizza, gente? Pãozinho de forma. Finalizando. Com orégano. Também a seu gosto. A vontade, gente. Vamos para o forno a 180 graus. Vai dar mais ou menos de 20 a 25 minutos. Tá? Aí pode tirar e degustar. Que fica bom. Vamos lá. Aqui eu tenho uma pizza de pão de forma já assada. Vou tirar um pedacinho para vocês verem. Está quentinha. Tá quentinha. Oh, está quentinha. Está quentinha. Está no jeito. Erguer bem para soltar os fiozinhos de queijo. Gente, fica bonita a pizzazinha de pão de forma. Tem que comprar um pão de forma de qualidade. Claro que o Delapa vai provar. Claro que sim. Você viu que o ovo decora? E além de dar sabor, né? O pãozinho ficou tostadinho, gente. Ficou muito bom. Vamos lá. Gente, pode fazer aí. Eu quero ver a criançada comendo essa pizza com um sucão de laranja. Com um suquinho que você vai preparar para eles. Vai ser top, tenho certeza. Eu vou continuar comendo. Está muito gostoso. É isso aí, pessoal. Nós estamos de volta. Eu vou mostrar uma pizza interessante para você. Recebi essa massa aqui de pizza. Lada de pizza, gente. Que está com promoções imperdíveis para você nesse dia da pizza. E vai continuar o trabalho. Eles estão botando para quebrar, gente. Olha só. Olha que massa maravilhosa, gente. Eu vou te dar uma dica especial. Eles me mandaram para que eu monte uma pizza com esse sabor novo que eles têm lá para servir você. Beleza? E aqui eu estou te dando uma dica especial. Você não tem forma de pizza em casa? Você vai escolher uma panela que você possa montar a sua pizza em cima. Que vá ao forno, claro. Que seja uma panela de alumínio, de ferro ou semelhante. Que possa entrar no forno. Então, eu encontrei essa aqui. Vou aproveitar e estou te dando a dica. Vamos montar essa pizza? Primeiramente, eu tenho um molho de tomate de primeira. Esse molho de tomate aqui da de pizza, eles me mandaram aqui. Para eu poder montar essa pizza para vocês. O importante não é colocar muito molho para a pizza não desandar, não ficar muito molhada. Olha que molho só, gente. Que beleza. Que massa. Pessoal, agora nós vamos colocar o requeijão de búfala. Antes de colocar, eu quero mostrar para vocês. Essa maravilha aqui que nós vamos colocar. Eles têm lá na de pizza para que você possa comprar. Fazer seu aperitivo, colocar nas suas pizzas. É muito bom, gente. Vamos lá, então. Que massa maravilhosa. Vai para o forno já, já. Aí, aqui nós colocamos. Mais uma. Vamos colocar um pouquinho mais de... Que fica bonito. E essa... Esse requeijão aqui, gente, tem um sabor maravilhoso. E agora, já colocado o requeijão, vamos colocar os tomatinhos cerejas cortados ao meio. E vai decorando. Agora, vamos colocar um pouco de orégano, claro. Dá um sabor especial na pizza. Olha que pizza maravilhosa. E finalizando com manjericão fresco. Tudo isso eles mandaram para que você veja que lá, tudo que se coloca é fresco. É da hora. Beleza? Vamos lá, então. Não vai passar em branco no dia da pizza, né? Beleza? Então, eu estou indo para o forno, 180 graus. Deixa ela assar bonitinho. 15 minutinhos. E a sua pizza já vai estar no jeito. Vamos para o forno. Olha só, gente. Que pizza bonita. Eu já tinha ela no jeito. Essa aqui é uma pizza especial. Eu já vou falar sobre ela para você. Porque agora eu tenho um convidado aqui. Eu vou dizer convidado. Ele faz parte do programa Forno Fogão hoje. Mas é meu eterno convidado, né? Convidado porque ele vem aqui e ele quer comer. O negócio dele é comer. Brunão, você está bom, meu filho? Tudo joia, Adelaba. Beleza. Eu estou passando vontade com essa pizza aqui em Adelaba. Dá uma olhada. É linda, é fantástica. E eu tenho certeza que o sabor deve estar sensacional. Você sabe de onde que é essa pizza? De onde? Da de pizza. De pizza? Da de pizza. Ah, mas só podia ser de pizza com essa cara maravilhosa. Vamos fazer o seguinte? Diga. Vou dar um recado da de pizza então, pode ser? Pode ser. Se você der o recado certinho que as pessoas estão esperando, eu te convido a comer um pedaço dessa delícia aqui. Trato feito. Trato feito? Combinado. Mãos à obra, Bruno. Então vamos lá. Vou dar um recado da de pizza. Olha só, para você que está acompanhando o programa, hoje o dia da pizza, mais saboroso para que seja um dia especial para você e para a sua família, a de pizza está com promoções que vão dar água na boca. Dá só uma olhada. Quatro sabores de pizza por apenas R$ 25,00 cada. E você leva de brinde um refrigerante de um litro e meio. Você pode escolher qualquer um desses sabores. Calabresa, rúcula com tomate seco, frango com catupiry, todas cremosas e sem borda, por apenas R$ 25,00. É barato demais. Aproveite que o dia da pizza, na de pizza, vai até domingo, dia 14 de julho. Então reúna aí com a sua família, com os seus amigos e peça de pizza. Lembrando que você deve retirar no palcão de atendimento e é a partir das seis e meia da manhã. E as entregas começam a partir das nove da manhã. Faz o seguinte, ó, pegue seu celular agora, vai lá no iFood e peça sua pizza também, tá certo? De pizza, fica na Castelo Branco, 3351-3030. E na Júlio de Castilho, 3361-5050. De pizza, é uma delícia de lava! Com certeza! Bruno, só um detalhe, tá certo? Começa às seis e meia da manhã? Começa às seis e meia da manhã, você já pode... As entregas começam às nove? Às nove, mas às seis e meia da manhã você já pode fazer o seu pedido que garante. Ou pega pelo iFood, lá tá garantido. Parabéns ao pessoal da de pizza pela inovação, né? Temos pizza pela manhã. Quem não quer, né, Bruno? Pode tomar um café da manhã. O diferencial. É o diferencial. Então agora, vamos fazer o diferencial ficar melhor mesmo. Vamos! Eu vou te convidar com um pedacinho... Que eu aceito com o maior prazer. ...dessa delícia da de pizza. Ai, ai, ai. Vamos lá, eu vou esperar você pegar o seu pedaço também. Eu disse que o bom de Lapa é comer com a mão mesmo, né? É isso que eu ia te falar. O correto é você comer com as mãos. Na Itália, eles pegam a pizza, cortam e degustam nos Estados Unidos com as mãos, né? Sim. E aqui no Brasil, nós estamos inovando com as mãos, eu e o Brunão. Vamos lá! Vamos provar isso aqui, Bruno? Vamos! Super crocante, massa deliciosa. Recheio sensacional. Olha, Bruno, eu tenho mais pizzas que nós fizemos, né? Estão guardadinhas aqui. Olha só. E eu te convido para ficar aqui pelo estúdio comigo para degustar essas outras pizzas. Já comi, né? Mas eu vou deixar você comer um pedacinho. Você vai deixar eu comer um pedacinho? É, tem ali, está ali guardadinho. Eu agradeço. Olha, gente, essa aqui é uma receita da de pizza. Você já liga lá, pede essa pizza de mussarela de búfala. Está boa, Brunão? Uhum. Ah, não, nem vai falar. Uhum. Bruno, não vai falar. Uhum. Gente, nós estamos indo embora. Vou deixar vocês aí nesse dia da pizza. Então pega o telefone, está na hora. Já encomenda logo sua pizza que está aberta desde seis e meia, né? E show de bola. Brunão, estamos juntos, né? Estamos juntos sempre. Ainda mais se for falando de culinária, eu estou por aqui. Você vem trazendo os recados de promoções, vem trazendo os recados aí de preços melhores, e de comércios que estão te atendendo aí com qualidade, com bom preço, com tudo mais. Isso é com o Brunão, beleza? Beleza. Feliz dia da pizza para nós, né? Para nós. Com certeza. O Tata Marques está chegando, está nervoso lá, quer pizza? Não, não, não. Vai trabalhar agora. Vou ficar por aqui, hein, Tata. Isso, começa lá, deixa o Brunão aqui. Hoje ele não vai trabalhar. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom dia da pizza para você. Tchau. Tchau, tchau.